...vindo pelo estacionamento do Bourbon. Minha sombra, melhor dizendo, né? Mas onde a minha sombra está, eu estou também, né? É interessante filmar a sombra. Uma sombra. Lá está a igreja, a torre da igreja. Aqui é o muro do estacionamento. Por bons supermercados, Avenida Cisbrasil. Agora, essa é uma guarida do Guada, que não é utilizada. Lá tem a torre da igreja, que eu acho dentro. E o céu hoje está lindo e lindo. Ó. Um carro apitou. Solou o alarme do carro. O Bourbon é um carteirão. Aqui era antigamente o Figueiras. Há muitos anos atrás, acho que em 1991, foi inaugurado esse supermercado, para a minha alegria. Vivo aqui. Lá está a torre da igreja São João. Muito bonita. O prédio azul, que tem um lugar bem bonito. Bom de caminhar. Muita gente caminha aqui no Bourbon. Agora, eu vou ter que entrar, que eu quero dar uma volta lá pelas lojas. Filma as vitrines das lojas. Essa é a entrada lateral. Pessoal saindo. É, são... É, são... McDonald's. Ali tem uma máquina estranha, que eu não sei o que é. Vamos filmá-la. Isso aqui é uma máquina genia. O que é uma máquina genia? Não sei o que é. Não sei o que é. Não sei o que é o prato do Bourbon. Tem uma promoção do Bourbon agora. Toda data é uma promoção. É claro, não. Aqui é uma das entradas. Não sei o próprio que eu sei lá. Estou falando aqui. Estou falando? Estou falando aqui. Estou falando aqui. Obrigado.